Então pessoal, estou passando aqui mais uma vez para poder falar com vocês em relação a questão de uma cachorra. Essa cachorra em questão é a cachorra de Margarete. Na realidade não é bem a cachorra dela. É uma cachorra que um tempo atrás ela resgatou da rua e ficou cuidando dessa cachorra durante muito tempo. É uma fila. E agora essa cachorra está para adoção. Essa cachorra é uma cachorra que ela pegou na rua, levou para castrar, cuidou durante bastante tempo. Essa cachorra se encontra na casa dela, porém está dando muito problema. Infelizmente a cachorra não dá certo com outros cães e aí o problema é certeiro. Então a gente está procurando alguém para poder estar adotando essa cachorra e criando com responsabilidade. Quem está procurando uma cachorra de grande porte é só estar entrando em contato com a Margarete. O telefone dela está aí na descrição. O barão está aqui do meu lado. Graças a Deus está bem melhor. Todo dia melhorando cada vez mais porque quem acompanha sabe muito bem. Ele viu uns probleminhas em relação a algumas feridinhas e aos poucos está se recuperando. Tirei até a caminha ali que eu estava deitando na caminha. Mas a caminha estava tirando a questão da pomada que a gente passa nele. E também estava esquentando. Então eu deixei só o tapetão mesmo para ele estar deitando e ficando mais de boa. Está certo? E a cachorra está para adoção. Quem tem interesse de adotar uma fila, uma cachorra já adulta, uma cachorra já castrada, é só estar entrando em contato. Quem não puder adotar, quem já tem outros cães. Lembrando que essa cachorra não dá certo com outros cães. É uma cachorra que ela precisa de um adotante que não tenha outros cães de preferência. E ela é uma cachorra que tem uma latidão bem forte. Uma cachorra que é boa para poder olhar o terreno. Uma cachorra que ela realmente se vacilar, ela vai para cima mesmo. Então é uma cachorra que quem for adotar ela, tem que ir na casa de Margarete conhecer a cachorra, fazer um manejo com ela ali. Para a cachorra estar aceitando bem a pessoa. Tá bom? Então quem está precisando de uma cachorra de grande porte, agora é a hora. É só chamar a Margarete aqui na descrição desse vídeo para saber mais informações em relação à cachorra que ela está adotando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mete um like e te espero no próximo vídeo. Tamo junto! Tchau!